Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do Truant Durant, mais uma vez jogando Pokémon Showdown. E mais especificamente, Giração 7 Battle Factory. Por que Battle Factory? Porque eu não queria gravar nem o Nuzlocke, nem o Mystery Dungeon hoje. Então, sempre bom fazer algumas partidas de Battle Factory para não ficar, como é que eles falam? Desacostumado, mas não é bem desacostumado que eu queria falar. É Rusty, só que em português. Enferrujado, isso. Eu não queria ficar enferrujado no Battle Factory, quero me manter no pico. E além disso, Pokémon Showdown não é ruim, não é? Pokémon Showdown é, tecnicamente, a série mais longa que eu tenho no meu canal. Afinal, ela nunca vai acabar. A não ser que a Game Freak decida... Aliás, a Game Freak não, porque a Game Freak não manda em nada. A Companhia Pokémon, se a Companhia Pokémon quiser derrubar o Pokémon Showdown, aí a série do Pokémon Showdown vai acabar. Mas, se não, a gente vai continuar para sempre? Ou até quando esse canal durar? Que tal o jogo achar uma partida para que eu possa parar de falar besteira? Tá, eu vou só cortar o vídeo aqui. Parceiro, se liga só o quanto o jogo me fez esperar só para achar uma partida para mim. E olha que eu queria jogar o Battle Factory só para relaxar um pouco. Como é que eu vou relaxar com o jogo fazendo isso comigo? Ok, vamos começar com o Steelix aqui, né? Colocar aquela pedra, aquela pedra bacana. Ele começa com o Malama para o outro lado. Então... Então... Eu vou para isso aqui. Exatamente. Coloco ele para dormir. Ele fica, é posto para dormir, eu começo a usar a Quiver Dance aqui. Ele continua a dormir... O quê? Ah, pode crer, Slip Talk. É. Eu acabei suando um... Tipo... Ah, claro, Slip Talk. Ah, eu errei. Hurricane também. Legal. Ai, ai. Ok, beleza. Usa o Zmove, então. Usa o Zmove. Por que que eu não tenho Bug Buzz nesse Vivillion também? Mano... Mesmo com o Zmove, ele sobrevive? E ele usou Slip Talk no turno que ele ia, obviamente, acordar? Porra é essa, cara? Como é que você perde um kill desse? Insano. Insano. Acho que a pergunta real aqui é... Como que você pode errar Hurricane quando você tem o Campan Ice como habilidade? Como que você desiste da batalha quando ela acabou de começar, cara? Você tem ideia do quanto eu tive que esperar para achar uma partida? E você só vai embora quando eu derroto seu primeiro Pokémon? Bom, vamos ver essa barra de procurando por mais meia hora e achar uma próxima partida, eventualmente. Ok, vamos ser justos. Essa daqui não demorou tanto para ser achada. E a gente tem alguns Pokémons interessantes aqui. Miseruvas. É... Cebolai, mas não Mega. Mawala, só que não Mega. Então esse daqui é Pew. Algum Pokémon com Stealth Rock? Sim, Mawala. Só que ele deve começar com o Cavalo. Se ele começar com o Cavalo, eu não posso começar com a Mawala. Eu tenho que começar com o Poliwraith aqui. É, eu estava correto. Estava correto, mas só para variar eu não queria estar correto. Eu uso o Scald aqui. Para possivelmente queimar ele. Sem o Burn. Mas honestamente eu já devia imaginar isso. Eu clico Sub aqui. No Aldino dele. E uso o Focus Blast aqui. Ok. Eu acertei. Até tirou o Mastika a metade. Mas... Ele vai recuperar o HP por causa do... É... Leftovers. Então não vai adiantar muito. Nada disso. Na verdade eu consegui um Roll maior nesse turno. Então eu consegui matar ele com dois Focus Blasts. Você já viu alguém acertando dois Focus Blasts consecutivos? Eu certamente nunca vi. Droga. Ele só usou Thunderbolt. Eu queria ver se ele iria usar... Volt Switch. Bom. Vou ter que usar Toxic aqui. Toxic aqui então. Ele usa Thunderbolt. Eu não erro Toxic. O que é muito bom para mim. E vou ter que ir para o Hitmonchan. Que é Assalto Vest. É. Como ele é Assalto Vest ele não recebe nada de dano. E pode clicar Rapid Spin aqui. No Mud Still. Valeu. Agora eu vou para o Poli Raph de novo. Se ele for bom ele vai trocar para o Manatric aqui. Prevendo o Poli Raph. Mas vamos ver. Talvez ele não seja bom. Esse Rapid Spin na verdade foi importante porque... Não só tirou as pedras, mas também colocou o Mudsdale dele em range para um Scout. Já que o meu Scout tirou 49% da última vez. Ok meu amigo. Você está levando tempo demais aqui. Ok. Valeu. Ele usou Toxic prevendo o Poli Raph. Mas isso aqui é ok por mim. Eu uso o Scout aqui e derroto o Mudsdale. Que era a prioridade para mim. Inclusive era tanto... Ok. Ele foi para o Gurdor. Ele é Guts. Como ele é Guts. Eu vou para o Mawala aqui. Para a Mawala aliás. Aliás é macho então para o Mawala. E uso o Play Raph aqui. E tiro 0%. Que diabos foi isso? Meu Deus do céu cara. Problemas. Quer saber o que é isso daqui? São problemas. Só o que eu posso fazer então. Aí de volta para o Poli Raph. Usar Toxic. Errar. Legal. E já que eu errei Toxic. Eu provavelmente perdi. Nice. Que beleza. Que maravilha. Vou para o Cebolai. E clico no Knock Off aqui. Ele com certeza tem Knock Off. Para poder derrotar Ghost Types. Então eu sei que o Cebolai não é um Counter. Nem nada do tipo. Apesar de que se ele trocar. Eu vou ficar bem impressionado. Talvez ele não seja Guts também. Talvez ele seja Iron Fist. Então eu devia clicar Willow aqui. Só por causa de C. Claro que se ele for Guts. Eu vou estar ainda mais ferrado. Mas conviamos também que se ele tiver Knock Off. Eu já vou estar ferrado mesmo de qualquer maneira. Apesar de que isso daqui não fez quase nada de dano. Então eu realmente acho que ele era. O Iron Fist. Eu uso Recover. Ele usa Bulk Up. Eu uso Taunt aqui. Ele não pode usar Bulk Up mais. Eu uso Knock Off. Para tirar o Eviolite dele. Ele usa Knock Off também. Mas agora eu posso fazer aquele Stall bacana contra ele. Com o Cebolai. Bom. Eu pude fazer até aqui pelo menos. God damn it. Recover. Ok. Ele usou Knock Off de novo. Então eu vou usar Tunt nesse turno. Prevendo Bulk Up. É. Eu sou muito bom cara. Eu sou muito bom. Sinto muitíssimo. Mas esse é o tipo de cara que eu sou. Ele troca por uma Netrix? Sério? Interessante. Isso daqui deve ser Specs ou Scarf. Eu vou para o Hitmonchan. Independente disso. É. Ele só usou Thunderbolt. Tudo bem por mim. Eu posso usar Drain Punch aqui. Thunderbolt não me mata. E Drain Punch mata. Nice. Então essa partida que parecia perdida. De repente. Ficou interessante. Eu não estou dizendo que ficou boa para mim. Só estou dizendo que ficou interessante. Eu acho que eu preciso disso para derrotar o Absol. Então para quem eu vou? Eu vou para Miserables aqui. É. Freeze Dry. Não me congela. Awesome. Clico Thunder Wave aqui. Certo? É. Por que não? O lance. É. Ele ir para o Absol aqui. É isso que eu estou prevendo. Ok. Ele só ficou com o Articuna. E sofreu o Thunder Wave. Então eu clico Rex aqui. Não tira praticamente nada. Então isso daqui não vai dar certo. Mas o que mais eu posso fazer? Só clica Rex de novo. Eu acabei de perceber que o Miserables é mais rápido do que o Absol. Então eu posso clicar Thunder Wave nele também se eu quiser. Hill Bell. Ok. Ok. Beleza cara. Beleza. Cara de todos os ataques para ele ter. Que diabos eu faço aqui? Eu vou para Mauá. No switch dele para o Absol. Maravilha. Clico Stealth Rock aqui. Stealth Rock mais fácil da minha vida. Ele vai para o Girdle. O que na verdade é super ok por mim. Porque eu posso clicar Play Rough aqui. E tirar horrores de dano. Porque ele não é Evil Light mais. Yep. Então eu clico Knock Off aqui para garantir o kill. E o meu oponente o que? Ok. Ele desistiu. Ele desistiu. Ele sobreviveu ao Knock Off. Mas ele desistiu. Achando que eu ia clicar Play Rough de novo. Ok. Beleza. A gente venceu. Cara. Knock Off tirou 4% de dano. Que vergonhoso. Mas tudo bem. A gente venceu. De qualquer maneira. E a gente venceria. Mesmo se ele tivesse continuado o jogo. Porque eu só clicaria Knock Off de novo. E grande diferença que ia fazer. Eu só ia perder um pouco mais de HP. Na minha Mauá. Que eu nem precisava mais mesmo. Então boa vitória. Por um segundo eu achei que ele ia perder com certeza. Por causa do Hex. Se o Girdle fosse Guts ao invés de Iron Fist. Eu teria perdido com certeza também. Mas por sorte ele não era. Então eu pude trazer de volta o jogo. E agora a gente espera. Achei mais uma partida. Time interessante aqui com Roundum. E é o... É Z-Move. Aliás não o Mega. E também tem um Pikmuko aqui. O que sempre é interessante. Eu tenho um Torko com Hitrock. Só que não há sinergia com esse time. Com exceção do Roundum. Eu posso deixar... Fire Blast dele mais forte. Com o Sol. Sabe uma coisa que eu descobri? Tipo... Hoje? Agora há pouco? Na geração 4. O tema que as cidades têm. Depende do horário do dia. Então se você estiver numa cidade de dia. Vai ter a música em um estilo. E se você estiver na cidade de noite. A música... Mesma a música vai estar em um estilo completamente diferente. Ok. Completamente diferente. É meio que um exagero. Mas... Diferente. Ainda assim. Eu achei isso bem legal na verdade. Dá pro... Pra área. Um feeling. Um pouco mais relaxante se for de noite. Ou mais energético se for de dia. Então é um toque bacana. E... O jogo acabou de começar. Eu já estou em Apuros? Né... A gente precisa exagerar também. Eu tenho um Slow King. Feito pra enfrentar esse cara. Vou clicar Future Sight aqui. Uau. Super... Super Fang. Ok. Ataque interessante. Ataque interessante. Vou pro Aspion. No Hurricane dele. Clico Morning Sun aqui. Yep. Recupero basicamente tudo. E o Future Sight tem o efeito dele. E agora eu uso... Psychic. É. No Roots dele. Tudo bem. Em 1v1 eu venço esse cara. Se ele quiser continuar tentando. Yep. Ele errou Hurricane dessa vez. E aqui estamos nós. Se ele quiser continuar clicando Roots. Eventualmente eu vou conseguir o Drop. Ou... Ok. Ele só clicou Hurricane de novo. Só pra causar o máximo de dano possível. Ou pra poder... Me fazer ficar confuso. Talvez. Só que eu não fiquei. Se esse Nizzle tiver Pursuits eu morro. Mas eu não tenho como evitar. Se esse for o caso. Yep. Então eu já tava querendo sacar o... Noivran desde o início. Não faz mal. Vou pro Torco agora. Vou pro Torco agora. E coloco o meu Stealth Rock agora. Clico Knock Off. Nenhum respeito pro meu Torco que tá bem na frente dele. Eu uso Lava Pluma agora. No Slow King dele. E... Clico... Toxic. É. Por que não? Vai ser mais útil do que Explosion. Definitivamente. Eu só me pergunto. O que que esse cara vai usar? Scald? Uau. Sério? Mesmo no Sol ele me mata com Scald? Uau. Ridículo. Bom. Hora de trazer a besta pro campo. Infelizmente a besta é mais lenta do que o Ligon Rock. Então não há muito que a besta possa fazer. Quanto a ele. Cara, mesmo no Sol eu tirei esse dano todo? Parece meio absurdo pra mim. Eu não consegui matar... Mano do céu, velho. Eu não consegui matar ele com um Dark Pulse só. Stab plus 2 Dark Pulse contra um Slow King. Eu não quero saber se é um Slow King. Ele pode ser Slow King com o máximo de defesa especial. E assalto, velho. Não tem como ele sobreviver. E agora ele vai pro Donphan. Nenhum respeito pro Rondon. Eu vou disparar meus Z-move aqui. E ok. Matar ele com um ataque só. Pelo menos agora sim, né? Meu Deus. Eu não sei porque ele não foi pro Ligon Rock. Bom, ele foi agora. É, só sacar o garoto. É só isso que eu posso fazer. Droga, ele clicou Stone Edge ainda por cima. Isso quer dizer que ele podia ter errado. Mas ele não errou. Vou pro Beware. Clico Earthquake aqui. Na Needle Queen dele. Fácil demais essa previsão. E eu devo ter ganho. Eu sou Choice Band, então... Mas isso aqui é uns Nizzle. Vai pro Pico Mucco aqui. Afinal de contas, se eu não for usar o Pico Mucco aqui, eu não vou usar em nenhum momento do jogo. Clico Toxic. Ele usa Knock Off, mas pouco importa. Porque eu uso o Recover aqui. E ele desiste. Tá lá. Mais uma vitória pro seu garoto. Três partidas. Três vitórias. Vamos lá, jogo. Que eu tô... On a roll. Como os americanos dizem. Estou com a corda toda. Vamos fazer quatro. Quatro vitórias e quatro partidas pra um vídeo. Que tal? Essa aqui vai ser a quarta e última partida. Quarta e última partida independente do resultado. Porque... Está realmente levando muito tempo. Pra achar cada partida. Como pode... Essas pessoas não querendo jogar Pokémon quando eu estou no site, cara? Eu entro no site, todo mundo devia chegar junto, tá ligado? Mas não, não. Ah, ele deve começar com o Agro. Então eu deveria começar com... Não sei. Assim, se eu soubesse que eu vou acertar. Eu iria ir pro Red Ice e clicar Focus Blast. Mas eu não sei se eu vou acertar. Então eu deveria ir pro Quillfish. Usar Scald. Ou então, se ele quiser trocar... Usar Spikes no Switch dele. De repente usar Spikes desde o início. Mas aí a gente tem que ver. Vamos lá, cara. Já basta eu ter que esperar eu achar uma partida. Se você for lento na partida em si também. Aí, meu amigo. Vai ser foda. Aí vem o Scald. Ele deve ficar. Yep. Consegui queimar ele. Então eu já estraguei esse Agro. Ele usa Tunt. Então eu clico Scald de novo. O que significa que... Não vai ter pedras no meu campo. Pelo menos a não ser que ele volte pro coisa. E significa também que... Na verdade é só isso. É só isso. Ele vai pro Musharner. Então eu vou pro Type No. No Calm Mind dele. Interessante. Eu clico Return aqui. Eu sou bem lento. Mas não tão lento quanto ele. Calm Mind de novo. Então ele deve usar Moonlight aqui. Então o que eu faço sobre isso? Ótima pergunta. Uso o U-Turn. E vou pro Hunter. Vou fazer... App Moonlight, obviamente. Clica o Sub aqui. Ok, beleza. Ele usa Psychic. O que é justo. Eu uso o Sub de novo. No Psychic dele de novo. Sub mais uma vez. No Psychic. E Destiny Bound agora. Bang. Tudo bem que eu caí. Mas pelo menos eu pude derrubar ele também. Esse Musharner poderia ser uma ameaça pro meu time. Ah, agora... Um pouco de Silvalle aqui. Silvalle Water é bom contra o Agron. Então eu clico o Surf aqui. Ele só fica e aceita a morte dele. Muito honrado da parte dele só ter aceitado isso. O que eu deveria fazer? Bom, eu tenho o meu Thor pro Type-No. Esse Silvalle por outro lado pode ser um sério problema. Ele entrou com o Type-No agora. Então eu vou agora pro Throat. Uh, Source Dance. Esse daqui é diferente do meu, hein? Por que que eu não pude ter esse? Ahn... Ok. Se eu acertar eu o obrigo ele a trocar. Ele nem quis experimentar. Ele só foi pro Cebola imediatamente. E eu não tenho um ataque pra danificar essa coisa. Então eu vou pro Krillfish no Will-O-Wisp dele. É, muito fácil de prever isso. Tento usar Spikes aqui. Mas ele deve ter Taunt. Mas vamos ver. O que vai ser, cara? Você vai... Você tem Taunt e vai clicar aqui? Ou você vai trocar? Eu não vejo porque ele iria querer trocar. Mesmo se eu queimasse ele com o Scald, isso não seria o fim do mundo. E se eu puder colocar uma fileira de Spike, isso já poderia fazer um mundo de diferença. Depois de eu ter ficado pensando sobre qual jogada ele iria fazer por tipo 1 minuto. E eu ter ficado 2 minutos e meio olhando pra tela esperando ele fazer o movimento dele. Ele deixa o timer dele chegar a zero, então eu venço por inatividade. Definitivamente não foi como eu esperava que esse vídeo iria acabar. Mas eu acho que o meu Krillfish foi intimidador demais pra ele. Ele não soube o que fazer, então... Só desistiu. Em partes eu entendo até como ele se sente. E esse vai ser o final do vídeo. Meio que foi um final meio flácido. Mas a vida é assim. A gente não pode escolher os nossos finais sempre. A gente vai ter finais melhores do que esse no futuro. Obrigado a você que assistiu até o final. Clique like se você tiver gostado. Se inscreva pra ver mais vídeos como esse no futuro. Falou e paz!